Com vocês, 5 cantores de sucesso Que são excelentes compositores Eu duvido que você sabia dessa Gira a vinheta A outra aí, bonito Bom, eu sou o Miller Benton E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz Qual que é a meta, Juliana, de hoje? Hoje Ó, um vídeo de curiosidade, vai 1.200 likes Tá bom, chutou alto, mas a gente é esperançoso A gente tem que sonhar O Neymar não está com a taça no wallpaper do celular Isso aí Tem que mentalizar coisas boas E hoje nós vamos falar de 5 cantores de sucesso Que o Brasil inteiro conhece Que são grandes compositores Porque todo mundo pensa que qualquer cantor É o compositor da música que ele está cantando Mas não é O que é uma grande ilusão Existem cantores que compram composições de compositores profissionais E existem cantores que tanto gravam as próprias composições Quanto vendem composições suas para outros cantores famosos também Então vamos lá pra ele, rapaz O cara do momento Morelo Roof O cara é gente boa demais Canta absurdo E também escreve que é uma beleza Vamos começar com uma música muito estourada Bem pior que eu Gravada por Marília Mendonça É, melhor ficar com a Marília Mendonça e o 3 Tem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de Tem mais uma composição com a grandiosa Marília Mendonça Só que agora com a Anitta Marília e Anitta, a música Some que ele vem atrás E também tem uma música super icônica do sertanejo A música Transplante Gravada por Bruno e Marrone Com participação da Marília Mendonça Outra porrada Composição dele E dessa vez ele canta Com a participação, é claro, da rainha, né Dois enganados O primeiro sucesso aí do Roof, né Foi o primeiro que trouxe ele como intérprete Como cantor Esse barulho Tá dando Isso mesmo, essa composição também é do brabo Do Murilo Roof, confere o trechinho Esse barulho Tá me ajudando a esquecer você Vamos falar dele, Gustavo Mioto Que emplaca hit atrás de hit Se você não curte música do Gustavo Mioto Você tá escutando o sertanejo errado Porque o cara, ele consegue emplacar as músicas A gente separou duas aqui Que ele é compositor e ele mesmo que interpretou A primeira é Com ou Sem Mim Foi um sucesso, confere aí Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Há quem diga que TV meu sertanejo é hater do Gustavo Mioto A gente teve uma fase que não apreciava o jeito dele de cantar O trabalho dele Mas hoje a gente entende que o Gustavo Mioto Ele é muito evoluído na parte de composição Na parte de escolha de repertório A voz dele ainda não é a minha preferida Mas eu reconheço que o talento dele está em as veias que compõem a música Antes a gente olhava muito A voz dele ali Cabecinha fechada Não sei o que Mas a gente tem que abrir a visão Então quando você tá aqui Você só tá olhando o negócio Quando você abre a visão Você consegue enxergar outras coisas Então quando a gente começou o canal A gente viu uma coisa E na verdade a gente não olhou outras características também Que acabam complementando uma coisa Que a gente criticava Que é o que? O Gustavo Mioto sempre acertou hits Pro timbre dele Então ele tem um senso, um faro muito bom De escolha de repertório Além das composições dele Que ele é um absurdo, né? Bom, e a voz dele combina muito com o estilo de música Que ele se propõe a lançar E isso é uma combinação muito inteligente Ele é um cara muito inteligente A gente tem que tirar o chapéu Pra essa característica do artista, né? Outra composição porrada que é dele E ele mesmo cantou Impressionando os anjos Tem que tirar o chapéu Um cara que eu sou muito fã Matheus Aleixo Isso mesmo Pra quem não sabe Matheus Aleixo É o Matheus Primeira voz Da dupla Matheus e Cauã E uma composição De lá de trás Que provavelmente tem muita gente que não conhece Que é a música Eu conto até 10 Conto até 10 De Jorge Henrique Rodrigo Com participação de Jorge Matheus Pra mim essa música é uma pancada E a composição do Matheus Eu conto até 10 Imaginando abrir os olhos E te ver aqui E quem não lembra dessa música Não viveu direito essa época Tá combinado de João Neto e Frederico Tocado em todos os barzinhos do Brasil Todos os barzinhos universitários Tocava Essa música Tá combinado O bicho vai... Gente, de verdade É uma música com uma letra muito simples Porém com uma levada muito empolgante E ainda não foi esquecida até hoje Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair E rapaz, o Matheus Ele já escreveu pro Cristiano Araújo Que é uma porrada na história aí Do Cristiano Araújo Que é a música Mente Pra Mim Você tá doido? Lembra que fui eu? Não esquece que fui eu Coisas de quem ama Jorge Matheus Nossa, que essa música é boa Meu Deus do céu Essa é pra chorar, viu? Lembrando dos amores da adolescência Você tá lembrando de quem, Juliana? Eu não tive amor de adolescência Você foi meu primeiro namorado Primeiro e único, se Deus quiser É um casal Sei Coisas de quem ama E você acha que ele só escreveu Uma música do passado Que ele parou de compor? Não, rapaz Porque a música Pactos De Matheus Com o Jorge Matheus Que pra mim Está entre as melhores do ano aí Foi composição do Matheus Apenas Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber E agora vamos falar dela Maraíza Uma mulher icônica Poderosa Eu olho pra Maraíza Eu vejo poder Sabe? Aquela mulher que sabe o que quer Sabe o que faz Sabe quem ela é Tem noção da potência que ela tem Parece que a Maraíza Não tem defeito, né, velho? Muito Além de ser bonita, né? Fisicamente Você vê assim Que o jeito dela É um jeito mais maduro E ela é inteligente Ela canta muito Talentosa E uma grande composição E vocês vão cair pra trás Das músicas que a gente separou Da Maraíza Vamos começar aqui, Miller Com a música Prisão sem grade De Jorge e Matheus É, só isso Você me seduziu Me hipnotizou Eu me apaixonei A cabeça virou Não, a Maraíza é sacanagem Na composição Essa música também É a composição dela Cuida bem dela Cuida bem dela aí, ó Da Maraíza Porque ela tem que durar Muitos anos ainda Pra escrever Só sucesso Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Como faz com ela Marília Mendonça Como faz com ela Se quando beija Morde a boca dela Ai, gente A última ficou pra mim, né? Casa Indefinido Do Cristiano Araújo É composição de Maraíza Apenas Se eu tivesse feito Essa música Já ia fechar Minha lista ali Porque Casa Indefinido É um hino Do sertanejo Que nunca foi esquecido E todo mundo Fica muito empolgado Quando toca Um Casa Indefinido Na roda Assim de viola Se você quiser A gente Casar E a gente A gente separou Só cinco Da Maraíza Mas tem uma porrada Tem um vídeo Que a gente fez Sobre ela Vamos deixar aqui, né? Não só dela De todos os artistas Que estão aqui no vídeo A gente foi separando Sem muita regra Então, você vê O Gustavo Meio Tem muitas composições A gente só separou duas Que pra gente São as porradas Assim, né? Luan Santana Que é o próximo A gente separou A quantidade Que a gente já vai falar agora Vamos falar dele Luan Santana Além de um excelente intérprete Tem uma linda história Na música sertaneja Mesmo que tem gente Que pode Critica Critica Porque é diferente Você criticar De você preferir Um exemplo Falam Ah, Emília Mas você odeia Luan Santana Não odeio Entre Luan Santana Gustavo Lima Cantor solo Eu prefiro Gustavo Não é porque eu gosto de um Que eu odeio o outro Eu gosto do estilo De música de um Mais do que o outro Mas não é porque eu odeio Luan Santana É que tem gente Que tem ódio do cara Pelo amor de Deus Tem que tirar o chapéu Pro Luan Santana Excelente compositor Também Música do Gustavo Mioto Anti-amor Só isso Com o Jorge Matheus Isso aí é elite Tem muitas músicas Do Luan Santana Que foi ele Que compôs Tá gente A gente não separou Essas Ele mesmo Que gravou Ele mesmo Que escreveu Tipo várias Aí a gente separou As que a gente achou Mais interessante Assim Mais impactante A última aqui Nosso contrato Que é o Edson e Hudson Com Luan Santana Essa música É uma poesia Ela é uma potência Também O Miller ama Essa música É perfeita Tem uma melodia Muito linda Uma letra Muito Assim Exclusiva Mesmo Confere um pouquinho Essa música É uma obra de arte Assim É uma composição Diferente É uma música Que vai durar Gerações É muito louco Pensar nisso Depois escuta Essa música Completa Que é sacanagem Então foi isso Turma Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de curiosidades Cinco artistas Que são excelentes Compositores Comenta bastante Se vocês gostarem A gente vai fazer Ou uma parte 2 Ou outro vídeo Baseado Nesse tipo de curiosidade Beijo gente Esquece de comentar E se vocês querem parte 2 Beijo Tchau Obrigado Fogo